Galera, foi anunciado o ator que vai fazer o Demolidor na série da Netflix e da Marvel Studios O nome dele é Charlie Cox, que você deve ter conhecido da série Boardwalk Empire Que é uma série bacana, que também tem o Steve Buscemi brilhando, uma série ótima da HBO E também do filme Stardust, o Mistério da Estrela, que é um filme muito legal, regular né, vamos dizer assim Que é com o Robert De Niro, tem aí, inclusive a narração do Ian McKellen, né, então é um filme bacana Dá pra dar uma picada, Michelle Pfeiffer, Clary Danes, um monte de estrelas baseado num livro Mas cara, o filme não deu muito certo, eu gostei, tanto é que eu comprei aqui E assim, ele manda bem, ele é um bom ator, ele tem uma cara mesmo de Matt Murdock Eu achei que ele convence com o Matt Murdock muito mais do que o Ben Affleck convenceu Fazendo o mesmo personagem daquele filme horroroso que foi lançado 10 anos atrás Demolidor, o Homem Sem Medo, né, que poxa, tinha inclusive a participação aí da mulher dele Daquela que viria a ser a mulher dele, né cara, que é a Jennifer Garner Que depois acabou fazendo um spin-off desse filme, que fez o filme solo da Electra Você lembra também, que é outro fracasso, que se não tivesse o nome Electra Talvez fosse até um filme bom, porque o grande problema é que é um filme da Electra Que você não consegue enxergar a Electra E esse, assim, tem conceitos bacanas, o filme tem maneirinho Mas pecou por usar, né, da identidade de uma personagem da Marvel famosa, conhecida E o Ben Affleck, no seu caso, pecou porque ele não era o Matt Murdock Ele não parecia em nada com o personagem, ele ficou flat pra caramba Tomara que ele dê certo como Batman, e é o que a gente tá torcendo, né E assim, cara, o anúncio do Charlie Cox, como o novo Demonidor É o único personagem que já foi escalado pro elenco dessa nova série de TV Que terá 13 episódios, serão lançados todos no mesmo dia Então, assim, pra poder curtir e já fazer logo, logo, as nossas considerações Sobre essa série no mesmo dia E assim, cara, eu tô muito, muito, muito legal A série é muito bacana O que eu não gostei é que eles ainda não soltaram nada do plot do filme Afinal de contas, lá, constando no INDP, só diz que vai ser uma história do vigilante Do advogado, que é cego e que se torna vigilante E isso a gente já sabe Então eu queria saber um pouco mais sobre o que será essa nova série aí Demolidor, que tá vindo pela Netflix e pela Marvel Studios Se você também curtiu, não deixe de se inscrever no nosso canal De curtir nossa fanpage no Facebook A gente se vê amanhã!